Hoje, 7 de junho, é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Gente, a liberdade de imprensa é essencial para o funcionamento saudável e de uma democracia, pois permite que os cidadãos tenham acesso a informações precisas, pluralidade de opiniões e transparência nas ações dos governos e das instituições. É uma data que nos lembra da necessidade de proteger e valorizar a liberdade de expressão e o papel fundamental que os jornalistas desempenham na busca pela verdade e na defesa dos direitos dos cidadãos. Hoje, em comemoração a essa data, temos um convidado muito especial, um jornalista que trabalhou em diversos países onde a liberdade de imprensa é limitada. Nós vamos explorar aí a sua experiência e destacar a importância desse dia. Seja bem-vindo ao Revista, Ike Weber. Boa noite. Boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês e novamente aqui a programação da TV Novo Tempo. Legal. Ike, para começar, eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua experiência em países onde a liberdade de imprensa é restrita. Você trabalhou no Extremo Oriente, incluindo países como China, Coreia do Norte, Taiwan e Coreia do Sul. Trabalhou aí nesses países para o Brasil, com projetos educacionais, de divulgação, blog para clientes e patrocinadores aqui do Brasil. Mas como você acessava seu blog, por exemplo, e escapava de certos controles de internet na China? Claro. Para situar aí a nossa audiência, eu fiz quatro longas expedições em regiões diferentes, distintas do mundo, no período de 2012 até 2018. Então, ao longo de seis anos, intercalando viagens de três, de seis meses até de um ano. E algumas delas foram para o extremo leste asiático ou para a região do leste europeu e por muitos países onde a gente tem o controle de imprensa muito restrito à informação. De formas diferentes. Nesse caso da China, eu estava divulgando a expedição e fazendo projetos compartilhados através de blog e entrevistas periódicas que eu dava para rádios. Se eu acessar a informação e poder ter acesso a buscadores de pesquisa, por exemplo, ou mesmo reserva de hospedagem, ou para ter acesso à publicação e à postagem do meu próprio blog, eu não conseguiria fazer com a limitação, com a restrição e controle da internet nesse. ...ferramentas que na época eram pouco usuais, como a VPN. A VPN hoje é mais comum no mundo corporativo, mas lá há oito anos atrás, dez anos atrás, não era. Então, eu precisava acessar a VPN que fazia com que a identificação do meu computador pessoal, do meu laptop, fosse lançada, o ID do meu computador, o IP estivesse como em outro país, nos Estados Unidos, por exemplo, ou no Japão. A partir daí, ele saía, eu acessava, a identificação ficava fora da China e, com isso, eu podia acessar o blog, podia fazer entrevistas de rádio ou a outras ferramentas e buscadores de pesquisa. Sem isso, eu ficava fechado na muralha virtual chinesa e não conseguiria acessar. Mas a China, por outro lado, tinha aspectos muito interessantes, como a gente sabe, eu reaço totalmente os Estados Unidos e a tecnologia também é bastante mais adiantada. Hoje, o que a gente conhece aí? Muito recente e muito popular, o Pix, né? Ou pagamentos que a gente usa o próprio celular para pagar com cartão de crédito virtual. Isso, na China, já ocorre há um bom tempo. Eu lembro quando eu estava lá em 2015, eles usavam o celular para fazer qualquer transação. Assim como a gente tem o WhatsApp, eles têm o WeChat, que foi desenvolvido na China e é uma ferramenta só que acopla um monte de condição de acesso à informação. Então, serve como troca de mensagens, serve como comunicação e também serve como pagamento online, coisa que eles usam há 10 anos ou mais, pelo menos, a gente não conhecia aqui e começa a usar agora nos últimos anos. Então, tem o controle, ao mesmo tempo que tem a tecnologia bem evoluída e bem avançada. Ou seja, a China é o país comunista do mundo. Certo. Agora, sobre a sua experiência na Coreia do Norte, né? Como um jornalista pode entrar na Coreia do Norte? Conta para a gente como são os veículos de comunicação e de imprensa também na Coreia do Norte. Esse é um grande desafio. Quando eu fui me inscrever para entrar na Coreia do Norte, para viajar por lá primeiro, eu tive que varrer da internet, das redes e das referências tudo o que diz mídia, jornalismo, jornalista. Eu me identifiquei como, na época, eu também fazia alguns trabalhos para negócios de família e eu me identifiquei como um gestor de negócios familiares. Não disse que eu era jornalista. Se eu dissesse isso, eu jamais seria aceito lá. Porque você tem que passar por uma série de trâmites. Primeiro, você tem que se inscrever em uma agência, uma agência de turismo, digamos assim, que tem contato com o Ocidente, que fica em contato com o governo da Coreia do Norte para que você possa entrar. Há uma série de briefs, de restrições, de orientações. E depois que você se inscreve, eles pesquisam sobre a tua vida. Então, eu tirei do LinkedIn, do Facebook, do Instagram, de tudo, qualquer referência a jornalismo. E me inscrevi como um gestor de negócios familiares para eu conseguir entrar. Depois disso, eu passei por mais um briefing pessoal lá na China e, por meio da China, eu tive acesso ao país. É sempre por meio da China que a gente chega até a Coreia do Norte. Chegando lá, fiquei hospedado num hotel só para visitantes, tudo controlado. Tínhamos três guias para monitorar todo o tráfego, todo o acesso pessoal a qualquer... Não só a informação, mas a qualquer ponto do país. E aí, nesse hotel que fiquei hospedado, tinha um rádio muito antigo lá, que lembrava os anos 60. Eu tentei sintonizar o rádio, não pegava nada. Tinha uma televisão, uma televisão de tubo antiga. Isso eu estou falando de coisa assim de seis anos atrás. E aí liguei e todos os canais de informação, os veículos, são veículos de informação oficiais. Tanto os jornais quanto os canais de televisão. Ou seja, toda a informação é controlada. Não existe um exercício livre de imprensa. Tudo é restrito. Todas as informações são oficiais. Ou seja, é um jornalismo chapa branca. Então, tudo que eles recebem do mundo exterior é controlado pelo governo. É uma ditadura de esquerda, é um autoritarismo. Então, não existe um jornalismo de forma alguma lá. Há uma informação chapa branca que o governo passa para as pessoas e elas recebem e têm acesso. Detalhe, sem internet. Eles não têm acesso à internet. Isso é restrito ao governo, forças armadas e alguns poucos pesquisadores e diplomatas. Agora, você teve a oportunidade de trabalhar também ali na Moldávia, na Transnistria, que é uma parte ali da Moldávia, um país independente do leste europeu, que tem um super controle, estilo antiga União Soviética. Como é que foi isso? Isso é muito curioso. Se a gente falar Moldávia, já para muita gente já vai soar estranho, porque não é um país como a gente falar França, Itália, Portugal, Brasil, ou mesmo Índia, China ou Japão. Então, estamos falando de uma região do leste europeu, para situar também uma região próxima dos atuais conflitos entre Rússia e Ucrânia. É uma região próxima ali. E dentro da Moldávia, que já tem também um certo controle de informação, já não tem uma liberdade de informação, de acesso à informação de imprensa. Nós temos uma parte, uma região, que os diletantes criaram como um país autônomo. Então, é a Transnistria, que consiste basicamente, como vocês estão vendo em imagens do vídeo aí, em uma única cidade, em sua capital, que é Tiraspol. E entrar nessa cidade, eu mergulho no tempo. Você sente na União Soviética, lá dos anos 50, 60, depois a época da Guerra Fria, os prédios, as edificações, todo o ambiente, o clima é muito antigo. E ali há muitas restrições de circulação, de acesso, ou de, por exemplo, imagens. Agora a gente passou a rua Karl Marx, estava ali a placa. E agora a gente vai chegar aí, o vídeo vai mostrar, fotos não permitidas, fotos proibidas. Porque quando se aproxima de certos prédios, onde aqui é permitido, foto permitida, eu não estaria tirando da placa onde a foto é proibida, você não estaria preso. Onde são os palácios governamentais, onde estão as forças armadas desse país, detalhe, é um país que não é nem reconhecido pela ONU, é proibida fotografia. Então você não tem acesso à imagem, não tem acesso à liberdade de nada, nem como cidadão comum. Imagine só um jornalista de imprensa. Não existe isso, né? Estamos falando de décadas atrás no mundo, que já não existe mais, mas está fechado numa bolha, num reduto chamado Transnistria. Transnistria. E eles têm ali polícia como se fosse a antiga KGB soviética também. Então é muito interessante isso, tanto a Coreia do Norte, como a Transnistria, como lugares assim, porque a gente mergulha no tempo que não existe mais, independente de ser favorável ou contra, que já é de vivência de décadas atrás. Então, obviamente, estamos falando de países onde não existe imprensa ali, não existe um exercício de imprensa, de divulgação de informações fora do que já é totalmente oficial. Que experiências, né? E a gente vê assim o contraste com o Brasil e a gente precisa valorizar isso, viu? Porque é importante lembrar, gente, que a liberdade de imprensa não é um privilégio exclusivo dos jornalistas. Todo cidadão tem direito e a responsabilidade de buscar informações, questionar, analisar diferentes pontos de vista e defender a liberdade de expressão. Nós devemos estar atentos a qualquer ameaça à liberdade de imprensa e não aceitar quando vemos jornalistas sendo censurados, intimidados ou atacados aqui no Brasil. Suas observações e que nos ajudam aí a compreender a variedade de contextos enfrentados pelos jornalistas em diferentes partes do mundo. E é essencial a gente estar ciente dessas realidades para valorizarmos ainda mais a liberdade de imprensa que temos aqui no Brasil e continuamos defendendo aí essa liberdade, né? Obrigada por compartilhar suas experiências com a gente. Um abraço para você, tudo de bom. E eu te convido para você vir contar mais vezes essas histórias por aqui. Obrigado. Se a gente comparar o Brasil com outros países assim, com esse extremismo, né? A gente vê que apesar de interesses políticos, de interesses econômicos ou de muitas vezes assédio e abuso de poderes sobre a imprensa, sobre o jornalismo, sobre os jornalistas, ainda temos um espaço bastante livre e democrático e esperamos continuar e consolidar ainda mais. Eu agradeço a oportunidade e a mensagem nessa data aí. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau, Ike.